Por mês, mais de 1.200 voos decolam do heliporto do Farol de São Tomé, com destino às plataformas da Bacia de Campos. A Petrobras e a Prefeitura Municipal chegaram a um acordo para que a estrutura continue sendo usada pela empresa petrolífera. A nova concessão vai durar 10 anos. A partir de agora, a gente continua nessas tratativas com a Petrobras, ela vai apresentar dados técnicos que vão dar subsídio para que o município possa finalizar o processo de concessão e aí a gente avançar com a publicação do edital e efetiva concessão a um ente privado. É interesse mútuo na permanência das operações do heliporto, inclusive no aumento das operações. Há diversas questões que precisam ser aprimoradas naquele heliporto e a gente entende que com a concessão, a iniciativa privada, a gente vai conseguir modernizar o heliporto, dar mais segurança às operações e inclusive estimular ainda mais a economia do farol de São Tomé. O heliporto foi inaugurado na década de 90. A Petrobras teve concessão para administrar a área pelo prazo de 20 anos. Na época, foi assinado um termo de compromisso de ocupação e permissão de uso. Mas o contrato finalizou em 2014 e até então não tinha sido renovado. Segundo comerciantes do litoral campista, havia a intenção do poder público de privatizar a área. Para este representante da FUP, Federação Única dos Petroleiros, manter os voos no farol representa a economia. O tempo mínimo de voo até a primeira plataforma é de 27 minutos e a mais distante fica a 50 minutos da costa. Nós sempre defendemos que o transporte de passageiros para as plataformas da Bacia de Campos fosse aqui, pela razão fundamental do tempo de voo. Você expõe aos passageiros a um tempo menor no helicóptero. Então, essa é a razão para nós, enquanto sindicato central. E, obviamente, que para a Petrobras tem a economia no que diz respeito ao pagamento de voo. Uma hora de voo de helicóptero é muito cara. Então, a Petrobras economiza com isso. Para o procurador-geral do município, as atividades do heliporto são importantes para a economia de Campos. É uma vitória para o município, as operações do heliporto representam, do ponto de vista financeiro, muito para a região do Farol de São Tomé. O município tem essa noção e está trabalhando justamente para melhorar e estimular a economia do local. Segundo a Federação Única dos Petroleiros, por dia embarcam e desembarcam cerca de 500 profissionais do heliporto do Farol de São Tomé. E a categoria pede melhorias na infraestrutura do local, que foi construído em 1994. O saguão precisa melhorar, as cadeiras, o próprio banheiro, que é um puxadinho, a própria condição dos trabalhadores que aqui prestam serviço, que são prestadores de serviço. Então, porque aqui foi um arrumadinho que foi feito, diferente de um terminal de embarque para uma empresa do porte da Petrobras e para trabalhadores que vão passar 14 dias embarcados.